Música Klaus e Vanessa aqui por Portugal, como é que surge tudo isso? Olha só, a gente estava na internet pesquisando um vídeo, olhando músicas E aí o Klaus achou um vídeo da Ana Fri E é a partir daí que aconteceu toda essa história inimaginável e maravilhosa Que a gente está aqui em Portugal, falando nesse lugar lindo aqui com vocês Falando em Ana Fri, é uma boa música, inclusive uma menina que também foi descoberta pela internet Uma portuguesa de sucesso Klaus, como é que vocês fizeram para administrar essas indas e vindas, formação de música, conta? Foi uma coisa louca, né? A gente fez o contato com a Ana Fri, mostramos o nosso trabalho para ela E ela gostou E assim, até o jeito que a gente fez a remix da Medo de Amar Ela mandou a voz Teve uma versão que ela mandou uma voz daqui para lá E a gente fez um mesh e quando eu vi estava feita a remix, né? E já estava tocando nas rádios E ela botou a música para tocar aqui, a gente botou para tocar lá E ficou um single nosso, dela com a gente Ficou uma junção de lá com aqui É que a música foi feita antes da gente se conhecer pessoalmente Quando ela veio para cá, quer dizer, veio para cá Quando ela foi ao Brasil gravar o DVD com a gente, ano passado A música já estava pronta Então foi uma coisa que a gente fez via internet Dois milhões e meio de acesso pelo YouTube Um grande sucesso Como é que vocês estão gerindo este estouro musical? Para a gente, tudo é novo E cada conquista é super estimada e valorizada, sabe? Porque não é fácil realmente viver da arte Nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo Mas a gente passa de formigas, vai conquistando E formando uma base forte, sólida E é um privilégio, digo que é um privilégio mesmo Poder viver da música Vocês se uniram a Ana Free E tiveram outras pessoas que também participaram neste novo CD Os meninos de Guiné-Bissau, que são os Seven Locks São muito talentosos, né? E até o português deles tem muito do português, né? Daqui, então eles têm o sotaque O mesmo sotaque de Portugal E são muito, muito bons E eles estão... As mexidas A próxima música que a gente vai lançar aqui no verão europeu É uma música deles Que tem participação nossa Mas que entrou no nosso disco também Que se chama Viva Inclusive tem uns flows deles Que eles são rappers E os flows deles são feitos em português Com português daqui Então acho que as pessoas vão se identificar O tempo não para De manhã tudo se acabar Então não fica de longe Chega mais perto do que passar Vem nesse movimento Quero ver o seu talento Viva sem medo de amar Essa noite deixa roubar Viva, viva essa noite Cai nessa partida Joga pra cima, pra cima Para vocês no Brasil Começaram lá no sul, não é? No Brasil Tocando em bares, é verdade A gente começou, Cláudio e Vanessa Tocando nos bares de Porto Alegre Eu conheci a Vanessa dando palinha E aí eu falei Que essa mina, essa guria Vai cantar comigo É botequeiro, ele é botequeiro É botequeiro Mas você também estava no boteco Ah, com certeza também sou Eu também estava tomando uma cerveja Então a gente se conheceu assim Nos bares E foi a nossa história Muito tempo assim Fazendo cover nos bares Até surgir uma galera Que seguia a gente E aí veio a necessidade Do trabalho próprio Então foi um trabalho construído Ao longo de um tempo, né? Não foi nada assim Da noite Quanto tempo? A gente tem 12 anos juntos já Mas a gente tocou bastante Nos bares de Porto Alegre A gente até agora A gente sentiu a necessidade De voltar a fazer alguma coisa De bar pra ter uma proximidade Com o público lá do sul E isso é muito legal Assim, a gente manter essa raiz Qual é a música de divulgação Que vocês estão utilizando Aqui pra Portugal? Então, a gente escolheu um tema mais Que combina mais com esse friozinho Assim, ó Que é um tema romântico Que se chama Amor se você for embora Então, para o amor também Não ir embora Vamos tocar essa? Vamos Vamos embora Amor se você for embora A minha dor não vai ter fim Já sei que é chegada a hora Da gente se entender Enfim Pois quando o nosso amor esquenta O sentimento vai disparar E o coração não se aguenta Quero acreditar Quero acreditar Que além do mais Já sei Que por onde quer que eu vá O meu pensamento Vai ter Um beijo e uma lembrança boa Na gentilar Talvez Mande o destino te buscar Pra ficar mais perto E então Numa canção Eu vou me declarar Mas se for Eu sei que a Vanessa Ela já começa a rir Não vou conseguir Eu sei O Moção não veio Eu sei que a Vanessa imita O Moção Que é um sucesso das rádios Lá no Brasil Imita a Ivete Sangalo Imita alguns outros artistas Também da música Maria Bethânia também Não é isso? Eu quero ver o Moção Imita lá Ô Moção não veio Tá com muito Muito frio Ele ficou Na casa dele Eu fui uma vez Ao Salvador E aí Um amigo meu baiano Falou Você tem que Vanessa Você tem que escutar Esse CD de Moção Porque Moção é muito bom E aí Eu acabei levando O CD do Moção Pra casa E era risada Na minha casa Com a mãe Nos churrascos De domingo Aí pegou Moção E a Ivete Sangalo? Digamos que agora eu estou aqui com a Ivete. Olá, tudo bem, Ivete? Tudo bom? Como é que você tá? Tá bem? Eu estou ótima. Tem que fazer o download da Ivete, agora com esse frio não tá dando. É vozeirão, vozeirão. A Ivete, ela fala meio assim, não é? Como é que é a voz da Ivete? Como é que é a sua coisinha? A sua coisinha? Como é que é, meu irmão? Você fala a coisinha? Coisinha linda. Você é linda, você é linda. Meu nome é Vanessa Sangalo. E a Maria Bethânia? A Maria Bethânia é uma coisa mais assim, ó, você tem que ir com mais calma, né? Quem me chamou vai poder mudar o mundo, redescobrir seu lugar. Bem, então esse show destes dois, da Vanessa e do Klaus, ou seja, do Klaus e da Vanessa, tem um show à parte também. Olha, você paga pra assistir Klaus e Vanessa e leva o show da Bethânia, da Ivete Sangalo e do Moção. Muito obrigada, Desça, tu, a tua equipe. Foram maravilhosos desde a rádio. Obrigada por nos receberem tão bem. Tu é uma simpatia. Com certeza. E tomara que a gente se encontre em breve, viu? Obrigada por tudo mesmo. Muito sucesso, né? Sucesso pro Giro. Sucesso pro Giro. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? E deixa o coração no foco se abrir. De novo. Quando eu der um sorriso, me dá um beijo. Tudo em você é novo, queima de desejo. De novo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração no foco se abrir. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Como se fosse da primeira vez. Vai curando o sentimento do movimento. Do carinho que a gente fez. Vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Como se fosse da primeira vez. Vai curando o sentimento do movimento. Do carinho que a gente fez. É isso. Refrão. Tá com medo de amar, é? Vai. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a parte na vida, é? Deixa o coração no foco se abrir. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a parte na vida, é? E deixa o coração no foco se abrir. Programa Giro!